A volta do Top Dance pra galera, tá bom? Amanhã é livre, o Carlos Boa é o vivo aqui, fazendo o melhor do Top Dance, tá bom? Tudo isso lá no nosso canal no YouTube. Amanhã, de 1h às 3h, 3h30, o melhor do Top Dance. Valeu? Top Dance, valeu? Top Dance, valeu? Top Dance.